Dois idosos foram atacados por pitbulls hoje cedo enquanto caminhavam em um parque de Cascavel, na região oeste do estado. Um deles foi socorrido em estado grave. O parque foi fechado para a busca e a captura dos animais. Seu Evandro mora na região há mais de 30 anos e se surpreendeu com a notícia logo cedo. Aí anda cachorro por aí, mas é cachorro manso com os donos. Os donos passeiam no parque com eles, né? Agora, pitbull, bravo para atacar as pessoas, nunca aconteceu não. Essa é a primeira vez. O ataque foi feito por três cachorros da raça pitbull. As vítimas, dois idosos. Um deles, de 79 anos, ficou em estado grave. Ele teve vários ferimentos nas pernas, inclusive exposição óssea. Já o segundo, de 77, teve ferimentos também nas pernas, pés e cabeça. Ele ajudou o colega na hora do ataque. Ambos foram atendidos pela equipe do SAMU. Segundo testemunhas, os três cachorros são brancos e parecem estar bem alimentados. Até a guarda municipal, o corpo de bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente e também Polícia Militar fazerem buscas e encontrarem os animais ou então o tutor ou tutores, O Parque Vitória segue fechado para visitação. Porém, nessa entrada aqui da Rua 7 de Setembro, a gente encontrou o portão assim, aberto. Equipes da Guarda Patrimonial realizaram rondas, mas sem nenhum retorno positivo sobre o paradeiro dos cães. O caso, além de indignar, também revolta a comunidade. Isso aqui é normal, isso é frequente. A gente fala com as pessoas, as pessoas ainda não ficam brabo, entendeu? As pessoas são arrogantes, então tem que ter conscientização dos proprietários dos animais. É um absurdo o que acontece não só aqui no Parque Vitória, como em todos os demais parques. É, a mensagem desse morador da região diz tudo, né? É preciso responsabilidade por parte dos tutores desses animais. Uma das vítimas foi levada para o Hospital São Lucas e a outra para uma unidade de pronto atendimento.